Música Eu vim buscar uma melhoria para a população indígena dentro da nossa região e não é só região, é o Brasil inteiro, a população indígena é o Brasil inteiro. Aí no caso da nossa realidade, dentro da nossa região, precisamos fortalecer, a melhorar a qualidade de saúde dos povos indígenas. Então por isso que estamos aqui buscando uma melhoria, falar sobre o nosso direito, precisando de uma boa qualidade de saúde. Estamos aqui para dizer a nossa dificuldade que cabe saúde, educação, isso tudo. Música Música Música